Oi pessoal, tudo bem com vocês? Rapaz, que trabalho que dá pra gravar esse vídeo, hein? Meu Deus do céu! A gente vai gravando, gravando e erra e erra, mas não ela dá certo, né? Eu sou consultor de vendas aqui da Cometa Hyundai de Jiparaná, Rondônia, da JPHY e é um prazer imenso fazer parte dessa família. Sou vendedor desde os 7 anos, comecei vendendo doce, vendi sonho, vendi picolé, verdura, até DVD pirata já vendi, gente, acredita que hoje eu faço parte desse grupo maravilhoso que há 50 anos vem realizando o sonho de nossos clientes e pretendo estar aqui por muito e muito tempo, tá bom? É um prazer imenso fazer parte dessa nação do Grupo Cometa!